De novo a bola tocada na frente, vem o Foz sempre com perigo, na jogada pelo meio, olha o chute pro gol, gol do Foz, bobeada da defesa, e o Churrasco não quis nem saber, a defesa bobeou, eles bateram cabeça por ali. Tomando conta das ações e fazendo um a zero, merecidamente. E já vem de novo o Foz pra fazer o segundo chute pro gol. Tranquilo ali pras mãos do Bigode, Bigode saiu pro jogo, vem contra a golpe, a resposta do time do Juventude, o toque no meio, a chegada perigosa, ela acabou sobrando ali pro goleiro. Ataques e ataques e contra-ataques. Tem o tiro pro gol ali da equipe do Juventude. Toque pro Beraldo ali, ficou curto, agora vem a equipe do Douradina na cara do gol pra fazer! Gol! Contra-ataque em velocidade, o toque pelo meio, chegou bem o Guilherme, na perna caiu, ela tá trouxe pro meio, boa jogada, pediu o Evangelista, ele bateu pro gol, defendeu o gol. O Foz, Beraldo, jogou na frente, por enquanto um a um, veio o chute pro gol ali do Léo Costa, tranquilo pro Bigode. Se movimenta o time do Foz, toque de primeira não deu certo, tenta jogar a pessoal, o Juventude não deu, Léo Costa arrumou, tocou na frente, olha o gol pintando, defendeu o Bigode. Bigode pra reposição, Baiano Filho, é, olha o chute pro gol, uma pancada, golaço, gol do Foz, golaço de Gugu Flores, pancada na perna esquerda. Ele roubou, arrumou pro gol, soltou a perna, e aí vem o Foz de novo, caiu o jogador William, arbitragem, manda o jogo seguir, vem Rondinelli, arrumou, bateu o Rondinelli, foi ali pra fazer a defesa o Henrique, já saiu rapidinho, quase que o Bigode vacilou. Agora vem de novo a equipe do Juventude no chute do Guilherme. Atento, tomando todos os cuidados. Olha o William, olha o William, a batida pro gol, o desvio lá, é contra-ataque Laika, chega pela direita, o time do Donadino, cruzamento e o gol, gol do Juventude. E aí, Fiquelme, camisa 16, era Laika no jogo. Camisa número 8, Paulinho, bom de bola, conseguiu o lance, jogou na frente, tá pintando mais um, na trave. No rebote vem o chute. Ele não tinha como girar, preferiu. Ó, ó a chegada do Ju, pro gol do Juventude. Tá fazendo um verdadeiro carnaval ali pela direita. Três pro Juventude, dois pro Foz Cataratas. Um jogo de reviravoltas nesse primeiro tempo. Tem o Murilo, arrumou, bateu, bico. Bola rolando, saída pra equipe do Juventude. Vamos pro segundo tempo. Léo Costa, Henrique, tenta rodar rapidinho a bola. Vem Henrique, arrumou, bateu, não teve. Um carnaval no primeiro tempo. Camisa 16, no dia 16, fazendo uma grande atuação, César Augusto. É isso aí, vem a chegada, o chute pro gol. Salva, sensacional. Recebeu de volta, arrumou Henrique, vai pro chute, não. Preferiu no William, jogou no fundo, Gugu Flores, cruzou. Olha o gol pintando, perdeu. Vem o chute de longe, tava esperto Henrique. Assistente a acelerar o time do Foz, vem de novo. Gugu Flores arrumou, bateu no poste. Não. William de pé direito, ele deixou, vem Neto. Neto arrumou pro chute do Gugu, bateu em cima. Arrumou Henrique, bateu, espalmou o goleiro. Vem de novo, chute do Henrique, chute forte. Ele vai trazendo ali pelo lado direito, arrumou de novo, bateu. Ela sobrou pro chute, muito forte ali do gol. A marcação com o perfeito, o Leás, o primeiro. Henrique, 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 uma pancada. Ela sobrou no Henrique, pé canhoto. Ela subiu. Bola tocada pra Paulinho. Bom de bola, Paulinho. Tocou na frente. E o chute pro gol. A bola acabou se perdendo. A quadra ali, né? Vem com tudo, Léo Costa. Arrumou Léo Costa pra Cauê. Trazendo pro meio, Cauê. É, bateu, defendeu o bigode. Léo Costa. De novo aí pro goleirão. Se perdeu, agora vacilou. Deu de graça, tá pintando o gol. Cauê. Gol. Gol do Juventude. Chico acabou de entrar no jogo. Na saída. Henrique. De novo a bola com o Neto. Neto no Henrique. Recebeu o Léo Costa. Léo Costa vem pro chute. E a... Quer descontar. Faltam 4 minutos e 18 pro fim do jogo. Chute do Neto. Ela passa e vai embora. Já deu pra mostrar pras outras equipes que é uma equipe que vai fazer uma boa participação na Liga Nacional. Vem o Neto. A batida pro gol. Desvio. Gol. Léo Costa pra Neto. Ele bateu. E aí o desvio. É você que nos acompanha na CBF TV. Vem o chute. Neto, uma pancada. Golaço. Gol. O goleirão não achou nada. Moção até o fim. Vem de novo o Henrique. Arrumou o Henrique. Pancada. Se defendeu. O Dudu. Acabou errando. Deu de graça. Agora é o Fos quem responde. A resposta é boa. Neto na canhotinha de novo. Agora ele rolou. Vem o chute pro gol. Salva a defesa do Juventude. Alimentação. Vista seu uniforme. Não esqueça. Venha de máscara. Léo Costa arrumou. Bateu. Defendeu o bigode. Quase que ele deu rebote. Ela sobrou no Léo Costa. De novo com o Gugu. Jogou na frente. Gugu pro Murilo. Pra fora. Murilo. Na segunda. Bola jogada pra cima. E aí o fim do jogo. Quatro pro Juventude.